A gente, a Secretaria vem fazendo esse trabalho durante os três anos aí já que nós estamos à frente de Secretaria em alguns pontos da cidade, onde há o maior fluxo de pessoas e o comércio também, pede, né? Para que tenha o número maior disponível de vagas para estacionamento. E aqui não foi diferente, a gente já tinha um estudo para fazer aqui, a gente já fez para cima um pouco ali, perto da feira e agora aqui nessa parte nós estamos executando ela. E aqui a gente tem um problema ainda de água, né? Que ela acaba sempre atravessando aqui e estourando nos comércios aqui também. Nós vamos aumentar as caixas de absorvição de água ali, na boca de lobo que chama, né? Para ver se a gente consegue melhorar esse fluxo de água aqui e fechando também esse canal de água que ela acaba pulando para cá. Então, além de fazer a melhoria no estacionamento, nós estamos pensando também nessa questão da água que agora começa o período chuvoso, sempre alaga aqui bastante, para a gente tentar resolver esse problema que acontece aqui nessa rua. Então, esse serviço aí vai trazer também mais tranquilidade, principalmente as pessoas que frequentam o comércio aqui que estavam reclamando muito por falta de estacionamento. É, tem esse problema de estacionamento, nós temos a feira aqui perto, municipal, mercado produtor, tem um posto de gasolina, tem um supermercado, depósito de gás, aqui é um fluxo muito grande de pessoas aqui, né? E aí tinha esse problema mesmo. E o prefeito, né, o Carlos, ele tem essa preocupação de estar fazendo esses ajustes na cidade. Tem lugares que a gente precisa melhorar, outros aguardam mais um pouco, mas a gente está avançando nessa questão. Não só aqui também, mas a gente tem outros pontos da cidade que vão fazer mais e a gente vem fazendo durante esses anos aí. Na verdade, é para dar melhoria e tranquilidade para quem vem aqui, quem faz, né, quem trafega aqui e passa. Nós tínhamos uma rua aqui também, nós estamos fechando ela, um entroncamento perigoso que tinha aqui, um acidente direto acontecia aqui. E aí com isso vai também ajudar nessa questão da segurança do trânsito aqui nesse local.